Winston continuava de costas voltadas para o telecrã. Era mais seguro. Muito embora, como eu bem sabia, até umas costas pudessem ser reveladoras. A um quilómetro dali, o Ministério da Verdade, seu local de trabalho, erguia-se, vasto e branco, acima da paisagem pardacenta. Isto pensou como uma espécie de vaga repugnância. Isto é Londres, a cidade mais importante da Pista U, sendo esta a última a terceira província mais copulosa da Oceania. Tentou convocar alguma recordação de infância que lhe dissesse Londres fora sempre exatamente assim. Teria existido sempre estes panoramas de casas oitocentistas arruinadas, com os flancos curados por vigas de madeira, as janelas remendadas a cartão e os telhados a chapa ondulada, os decrépitos muros de jardim cedendo sobre o seu próprio peso. E as zonas bombardeadas onde o pó de estuco rodopiava no ar e a salgueirinha que crescia aqui e ali nos montes de Antulho. E os sítios onde as bombas tinham aberto clareiras maiores, e aí brotavam sórdidas colónias de habitações de madeira parecidas com galinheiros. Inútil. Não conseguia lembrar-se. Nada restava da sua infância além de uma série de quadros vivamente iluminados, surgindo-se em qualquer pano de fundo, e quase sempre inetaligíveis. O nosso pior inimigo, pensou, foi o nosso próprio sistema nervoso. A qualquer momento a tensão que há dentro de nós pode traduzir-se num sintoma visível. Lembrou-se de um homem com quem se cruzara na rua semanas antes. Um homem de aparência perfeitamente banal, membro do partivo, dos seus 35 a 40 anos, relativamente alto e magro, de pasta na mão. Estavam a alguns metros de distância um do outro, quando ao lado esquerdo da cara do homem se contorceu numa espécie de espasmo. Aquele tornou a acontecer ao cruzarem-se. Apenas uma estremeção. Um tremor. Fogaz como o disparo da máquina fotográfica, mas manifestamente habitual. Winston lembrava-se ter pensado na altura. Este infeliz está arrumado. E o assustador era que talvez aquele lado fosse inconsciente. O perigo mais mortífero de todos consistia em falar durante o sono. Não havia meio de uma pessoa se precaver contra isso, tanto quanto sabia. Nós somos os mortos, disse-lhe. Ainda não estamos mortos, replicou Júlia prosaicamente. Fisicamente, ainda não. Seis meses, um ano, cinco anos, talvez. Sinto medo da morte. Tu és nova. Talvez tenhas mais medo do que eu. Claro que vamos adiá-la enquanto pudermos. Mas pouca diferença faz. Enquanto o ser humano for humano, vida e morte se aluma. E a mesma coisa. Puxa outra vez muito quieto, mãos cruzadas nos joelhos. Antes de o trazerem para ali, estiveram noutro sítio, provavelmente numa prisão vulgar ou local de detenção temporária utilizado pelos patrulhas. Perder a conta do tempo que lá tinha estado, pelo menos algumas horas. Sem relógio e sem luz do dia, tornava-se difícil medir o tempo. Agora, diga-te-o qual a resposta à minha pergunta. É a seguinte. O partido busca o poder exclusivamente por amor ao poder. Já vais perceber o que significa poder puro. Nós somos diferentes de todas as oligarquias do passado, porque sabemos o que estamos a fazer. Todas as outras, mesmas mais parecidas com a nossa, provaram ser cobardes e hipócritas. Os nazis alemães e os comunistas russos aproximaram-se muito de nós nos métodos, mas nunca tiveram a coragem de admitir os seus próprios motivos. Fingiam, talvez até acreditassem, terem tomado o poder a contragosto e por um período de tempo limitado, e que logo ao virar da esquina havia um paraíso onde os seres humanos poderiam ser livres e iguais. Nós não somos assim. Sabemos que ninguém toma o poder com o intuito de o deixar. O poder não é o meio. É um fim. O poder não é o meio.